Salve, salve galera, Valdisky falando, e hoje trazendo Lies of Pee, demonstração que também estava disponível na Steam Next Fest. Como esse é um jogo que tá mais com hype, não vou explicar muito, né? Dá pra dizer que ele é um hack slash, em que a gente controla Pinóquio pra enfrentar forças malignas, daí ele tem um pouco a estética das marionetes, como vocês podem ver aqui, esse coração mecânico na tela, então, partiu. Lembrando de curtir o canal, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Interessante que eles colocam um Bentindo no carregando, né? E aí, a corda sendo dada no boneco, tá. Can you hear me? De pedos, poppet. We need your help. Visualmente, muito bonito. Por enquanto, não tem muitas coisas que podem ser feitas, ao que tudo indica eu estou num trem. E assim, tem brilhoso, provavelmente. Eu vejo que eles também têm o Jiminy, mas nós temos que se acelerar. Meu nome é Sofia. Por favor, venha ao Hotel Crot, e eu vou explicar o que está acontecendo. Jiminy, por favor, escorte-lo para o hotel. A Sofia está com o papel de Fada Azul, ou assim, a Fada Azul está na Sofia, e esse Jiminy é o Grilo Falante. Ou menos é isso que eu já entendi da história. Ele parece ter esse braço... Esse braço mecânico parece ser relacionado, em termos de gameplay, ao braço do Nero. Tanto que ele parece ter uma durabilidade ali. Vocês estão vendo que tem três armas, né? Então... Cada uma dessas armas... Dá um gameplay diferente. E eu vou com o caminho da Força. Dá um impacto, porque eu acho essa espada mais interessante. Tá. Vai ter bastante fala, pelo que eu estou vendo, vai ter bastante fala. Então, não sei o quanto vocês vão conseguir acompanhar a história comigo falando, tá? Espera aí. Y... Aqui ainda não está liberado. Como é que sai? Tá. Aqui já temos um ataque. Aqui... Ahn... Tá. Ele não recarregou o braço. O braço esquerdo. Não regenerou, no caso. Curiosamente, aqui parece que o... Pinóquio já está na sua forma humana. Como é que eu saio daqui? Deveria ser por aqui, não? Ahn... Ahn... Nossa... Eu não vi que dá para ver o braço. Então... Tá. Não sei se doeu para vocês não ver aquele braço mecânico com o... As faíscas. O que vocês verem? Correr e esquivar. Beleza. Uou. Tá. Droga. Ah... Eu estou na minha cabeça que o Y é para bater, mas não é o Y que bate. Tá. Catalizador de fábulas. Beleza. Tá. Em termos de estética, eu tenho que dizer que esse jogo está muito bom. Gráficos bonitos. E eu estou sentindo que estou revolucionando no personagem que eu fui não aqui, por assim dizer. Célula vital para recuperar pontos de vida, que são os clássicos estos. Apesar de a gente dizer, nossa, como muitos desses jogos são parecidos com Dark Souls. A gente tem que reconhecer que muitos dos elementos do jogo, Dark Souls, né? Foram meio que responsáveis por iniciar... Ah, aqui troca a mira. É... 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 Estrutura de jogabilidade, tá? Tem alguma outra coisa de outros jogos, mas a fórmula, estrutura de jogabilidade, principalmente o mapeamento dos controles, ficou muito ligado no Dark Souls. Pelo que eu estou vendo, as armas têm durabilidade. Hum... É da chave. Mas esse daqui também está me lembrando alguma coisa que deve me try. Uou! E o gerenciamento aqui de estamina é fundamental. Então os comandos ainda estão um tanto quanto estranhos... Ah, isso dali usa habilidade especial. Desperdicei agora. Tudo bem. Tá... Opa! Bom, aqui os inimigos tem esses taggers. Como eles ficam um pouco atordoados... Lá pra... Aproveitar... Usar o cinto. Ah, tá... Então... Basicamente... Os direcionais controlam a posição do cinto. Bolsa extra... Beleza... Bolsa extra é A. Conterna de monade. Lixadeira... Não sei pra que que serve a lixadeira. Acho que é pra recuperar a arma. Tudo bem. Beleza. Eu tenho uma certa dificuldade com esses jogos, tá? Não vou negar. Talvez por ser um pouco ansioso. Eu não sei se eu dei o furtivo certo ou dei errado, tá? Se foi errado... Eu acho que foi errado. Vamos apreendê-la aqui. Ah, peraí. O personagem fica bem sujinho aqui com o passar do jogo. Eu preciso... Nota de passageiro... Ah, ali tem outro inimigo de costas. Bem mais velho na corrida. O inimigo está morrendo em dois hits bem dados. Essa aqui precisa de três. Ok... Ali atrás eu consegui destruir algumas coisas, mas eu não sei o que é destrutivo e o que não é. E eu não sei se alguma coisa disso não vai mudar conforme o jogo for lançado. Ok... Tranca. Por toda a craft, portas e escadas trancadas por dispositivos. Tá... Aqui está de pressionar o botão. Pode descancar. E eu estou achando que dei volta ali, não? É, volta para aquela parte inicial, ó. Não... Não... Wow... Agora um inimigo mais forte. Ah... Droga... Au... Então... Lie or die. Ok... Então eu digo que eu não sou muito bom nesses jogos. Tá divertidinho. Ok... Tá... Vocês só vão ver eu morrer mais umas quantas vezes por esse chefe. Ah, eu não acredito que voltou aqui. Ah... Pera aí... Tá, mas acho que já entendi. Eu acho que tem a mesma mecânica de Dark Souls. Que... Que... A gente vai morrer. E aí tem um inimigo lá com a... Ou no... Na posição. Que está lá. Ah... Eu não vi que eu fiquei sem estamina. Ok... Foi... Esses aqui são... Tá... ... fáceis, né? Eu percebo que mesmo que sejam fáceis eu ainda estou apanhando. Não é aqui, é aqui. ali ali tá ah é só passar beleza caraca ah pera ai hum aqui ah eita esse inimigo é fortinho, bem mais fortinho do que eu tava imaginando opa ah ah morri é vamo 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 ver se eu consigo tem outros recursos, o braço por exemplo é um recurso que eu ainda não utilizei e eu tô quase passando só por aquele inimigo lá vocês vão ver que eu vou ficar ah 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 foi ok aqui foi também opa ah e esse personagem aqui ele é baseado na força se eu tivesse pego se eu tivesse pego um personagem mais ágil talvez fosse mais fácil de esquivar inclusive e aí é um problema porque eu pego um personagem de força e quero jogar na esquiva não bloqueio tá, é que eu bloqueio ah 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 O que é o Lovital descarregado? É, é para usar de xadeira para restaurar a habilidade da arma, e aí vocês viram o problema, né? O que é o Lovital descarregado? O que é o Lovital descarregado? O que é o Lovital descarregado? A gente tem como matar aquele inimigo de maneira muito mais fácil do que eu estou conseguindo fazer Vocês já estão cansando de ver aqui esse... Fiquei sem estamina? Ou ele só não respondeu? Ele responde para o lado que eu estou, mesmo para o ataque ele responde... Tem como passar sem matar esse cara? Tem como passar sem matar esse cara, pelo visto... Não, não tem... Esse é o cara que tem que matar... O que é o Lovital descarregado? Ah, que legal! Tá... Tá... Nossa... Nossa... Vou pegar aqui... Esperar a estamina... Eu vou assim! Ah... Não entendi muito bem por que as vezes o personagem rola sem eu mandar ele para rolar... Ah... Droga... Certo... Se eu mirar, vai ajudar bastante, né? Ah... Droga... Porra... Ok... Já descobri que são aquelas 3 barrinhas de cor ali... De... Azuis aí em cima... Vai... Por que que ele não se esquivou ali? Foi... Quase morto, mas foi... Roda dentada... Aí agora volta... Aqui... Pra continuar... Se... Um bicho desse já me deu tanto trabalho... Imagina o chefão... Chefão... Como é que é? Chegando no chefão... Parou... E... Wow... Lindo... Esteticamente, né? O cenário está todo destruído... Aí eu descobri que aqui já é o chefão... Não... Não é o chefão ainda... Pelo menos não parece ser... Wow... Ah tá... O cachorro... Tá... Ok... Conforme vai aumentando os inimigos... É ficando mais trabalhoso... Que que é aqui? Consertar... Ah... Aqui provavelmente é pra recuperar... Tá... E aí... São as fogueiras... Isso... É chamado... Stargazer... Puppet wrestlers... É perigoso... Estimates... Como nós somos... Nós não somos muito fortes... Para derrotar os puppets... Gathe... Ergo... Clever... Mas a força do Stargazer... Não dura sempre... Então... Cuidado... Ok... Acho que por enquanto não tá liberado... Ali os inimigos deram um... Spawn... Tô só confundindo os controles e aperto... Aí... Olha... Não tem velocidade de bloqueio nessa build... Ó... Acredito que uma das... Um dos erros que eu cometi... É que eu pensei que o jogo era... Esse jogo me parece mais otimizado... Para ser jogado de maneira... Ah... Maneira rápida... Então usar... Pelo menos nesse começo... Usar uma build mais... Rápida de movimentação... Deve ajudar vocês bem mais... Provavelmente me ajudaria muito mais... Se eu tivesse pego... Uma build... Mais rápida... Não que seja... Todo ruim essa daqui... Porque a quantidade... Au... E as vezes ele até consegue... Se movimentar rápido... É algo que eu ainda não entendi muito bem... Por que que as vezes ele tá rápido... E as vezes ele tá... Peraí... Caseta... É... Bolsa extra... Não... Aqui... Equipamento... Tipo de lâmina montante... Não tem a lâmina secundária... Peças de defesa... Não tem... Não tem... Amuleto equipado... Estrutura... Peraí... Aqui... Conversor de geração antigo... Hum... Ok... Aqui os objetos de arremesso... Ah... Roda dentada é um objeto de arremesso... Consumível... Catalizador de fábulas... Fábula deve ser para... O negócio azul... Aqui... Essa tabela... Me lembra muito... Dark Souls... Certo... Vamos aqui... E... Também dá para ver... O cenário escuro... O cenário escuro... Epa... O cenário escuro... Também lembra... Dark Souls... Deixa eu ver um negócio aqui... Bolsa extra... Dá para colocar... Roda de arremesso... Certo... Não... Ah tá... Ah... Ali eu consegui usar... No exato momento... Para pegar os dois... Aqui vai ter mais uma porta trancada... Provavelmente... Aham... Certo... Aqui dá para destruir... Tá... E eu não sei exatamente... O que dá para destruir... Tô testando também... Mas aqui não parece que tem muita coisa... Só ver uma coisa aqui... Bolsa extra... Vai ter ali... Assento inferior... Aumento o brilho após uso... Tá... Esse daqui é um consumível... Ah tá... É... O dano não é consistente... Então... As vezes eu dou dois golpes e os inimigos morrem... As vezes tem que dar três... Só que aqui... Eu achei que eu ia matar com dois... E não matei... Ou assim... O dano até é consistente... Mas aquela pequena variação... De um de dano... Por assim dizer... Ah... Tô achando que ele tem melhor distância... Ali... Lógico que eu não ia achar... E apesar de todos parecerem... Humanos... Mas... Na verdade... Bonecos... Fazer interessante perceber... Como eles são realmente... Humanizados... O fato de a gente... Recuperar... Os itens de cura... Matando os inimigos... Dá uma boa ajuda... Ah... Por outro lado... Usar artes das fábulas... Durante o bloqueio... Usar artes das fábulas... Ah... Interessante... Caraca... Mais um inimigo... Com o... Vamos... Lascar... Nossa... Au! Eu não consigo rolar por baixo deles... Mas, na verdade... Não é nem interessante rolar por baixo deles... Se vocês perceberem... Ah... Eu basicamente não colo nem pelo lado deles... Essa questão... Que é complicado, porque se eu preciso mirar muito para rolar por baixo deles, aí eu perco a parte Pode ser da arma que eu estou usando, pode Ah, eu estou aqui, gente Vou tentar só passar reto Tentar passar só reto, por favor Não estou a fim de ficar matando todos os inimigos aqui de novo Tá Ok Vim aqui Beleza, o que vai me seguir? Acho que a gente me seguiu Acho que saí Certo Bom Ah Droga, não vi que eu fiquei sem estamina Certo Lutar contra esse bi... Ah tá Que é... já foi sacanagem Mas esse daqui está bem mais tranquilo que o outro porque ele não tem tanta mobilidade Que é o tipo de coisa que eu sei desse tipo de gol Que a mobilidade faz muita diferença E as vezes faz até mais diferença a mobilidade do que a defesa OUF OUF E ai eu pego... consigo uma roda dentada Ok Ah Droga 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 Tá Por aqui segue Vou dar uma olhada se tem alguma coisa relevante por ali Nada Destination Automatic 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 Locals Inapropriado Esse dali parece ser um grilo falante No caso do Gemini Tá Seremita Hum Ah Ok E o personagem fica bem sujo Limpa com o tempo Mas igual O fato de ficar bem sujo É um... É um acréscimo interessante A estética do jogo Ferramenta de reparos Não tem como... Esse daqui tá trancado Não tem como ele se trancar nem por esse lado aqui Ok Ah Carregou uma fábula Tá Carregou uma fábula Se isso dali é uma pessoa Se isso dali é uma pessoa Se isso dali é um... Um... Um outro... Boneco Um outro boneco Uma outra maionete Tite... 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 Não estou dizendo que eu não saiba O que parece ser Realmente Não parece ser Uma... Tite... 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 Não tem como... Olá Olá Eu não queria que havia nenhum stalker Para lutar as Puppets Você não ouviu? Uhum Figures A toda a organização Você deveria comprar algo Enquanto você está no Festival Ok Como comprar? Comprar Aqui Flamina do montante Destino Do... Florente Ah, isso é interessante, tem a lâmina e a empunhadura Taque físico, montante, florete, punho do sabre, sem Eu vou pegar Eu quero mais técnica, C O que é esse daqui, taxa de redução do dano durante o bloqueio, que tem que ver os status Mas, ó, aqui tem menos Defesa absoluta Tem mais defesa Esse daqui é basicamente focado no contra-ataque Esse é o cara tempestuoso, amparo de bloqueio Esse daqui tem o menos bloqueio Vou pegar esse daqui Punho do montante do destino Punho do florete invernal Tô na dúvida se eu peguei Vou pegar todos os punhos Deixa eu ver aqui Só que eu acho que eu peguei Ah, peguei lâmina e punho, peraí Vamos ver aqui Tá Lâmina do montante do destino Bom, mas eu posso ter duas equipadas igual E aqui eu posso ter uma segunda arma Vou pegar essa daqui Vou deixar as duas mais leves E o botão pra mudar de arma Essa daqui troca de arma Gasta menos estamina Vamos ver como é que fica Depois eu posso vender ali a outra arma que eu comprei repetida Não tem nenhuma Configurações Tá Aham Abrir a porta Eita Tá Tá com cara de que vai ter chefão Bom, se aqui for chefão Vocês podem ter consciência De que eu provavelmente vou apanhar bastante Não vou conseguir terminar Provavelmente não vou conseguir terminar E aí a gente vai encerrando o vídeo Por aqui Au Já Ok Au Ah, peraí Vou procurar Concentrar a câmera Que vai ajudar um pouquinho Ok Ok A técnica desse daqui, pra bloquear, pra atacar e gastar mais fábulos É, eu não acho que eu vou conseguir dar conta desse chefe Mas claramente estou gastando muito estamina com essa build Ah Então Ok Ok Se esse chefe tem algum ponto fraco, eu não conheço Eu tenho algum mapa pra ver? Caso... Tá, menos mal Ahn... mapa Não tem mapa, ou seja, eu tenho que memorizar o lugar Mas pelo que eu me recordo É aqui Perfeito Quem não tem boa memória da localização das coisas Vai ter dificuldade com esse tipo de jogo Como... Geralmente acontece Agora Pras pessoas... Pras pessoas que tem uma certa memória Ah... Ah... Tá... Tem que ser um doblocapped É, definitivamente não dá pra loquear aquele copo vermelho Provavelmente ele vai ser loqueado Eita Então, moral que eu vou usar, não sei se é exatamente essa que os desenvolvedores espero É, esperar uma verdura e aí bater Que eu consigo sobreviver tranquilamente aqui Tirando pesquisa É, mas mesmo assim, vocês veem que ele não tá dando tantos retratos assim quanto eu gostaria Ok Uou Transformação Eu adoro quando esses bichos transformam Ah, lascou-se Gente Nossa, acabou minhas entradas aqui Não faço a mesma ideia de como enfrentar esse bicho de maneira eficiente Tá Gente Esse é o jogo Eu não vou conseguir enfrentar chefão Não é o estilo de jogo que eu tô acostumado Vai dar Posso tentar de novo Mas com essa transformação Que ele Que eu perdi as aberturas pra ele Eu não sei O que enfrentar Eu gostei do sistema de combate dele Do jogo Fique bem interessante Tem que aprender a usar esse combate Ó Podem ver que eu tô muito mais rápido na sua deflando Provavelmente eu vou ficar na faixa de 4 hits em todos os inimigos Mas eu prefiro algum machado Gasta na prática mais estamina matando Ah, tá Mas é bem interessante E aí tem que ir aprendendo As mecânicas Talvez tenha algum jeito de matar o chefe De maneira bem fácil Que eu não esteja sabendo Não tenho identificado ainda Com base nos recursos Do jogo Mas Como a ideia Provavelmente é a gente ir testando Mesmo que você saiba, né Se tu tá acostumado É muito mais prático Tu simplesmente Chegar Entrar E ir batendo Como eu não tô acostumado Eu não tô Sabendo o que pensar Pra fazer Mas é um jogo de calma Avaliar Estudar O inimigo E a partir desses Uou Eu subi 3-1 E a partir disso Ir ajustando as estratégias E treinando Deixo aqui indicação Não acho que seja uma demo Que tenha muito mais além do chefe Eu acredito que o chefe No final é a última parte E é mais um daqueles jogos Me parece que eles fizeram a demo Especificamente Aqui Pra Pro Steam Next Fest Tá Então Vou encerrando por aqui Feitoria Até mais